E aí rapaziada, Rodrigo de Lado aqui mais uma vez pra gravar mais uma música pra vocês E hoje eu quero que vocês deixem nos comentários bastante pedido de músicas gospel Porque as que eu gosto eu já postei todas E aí vai mais uma música pra vocês Tentei encaixar um banjo ali, um violão Voz daquele jeito que vocês já conhecem aí Mas nessa música você só vai usar o quadradinhozinho pra gravar de leve, rapaz Fique tranquilo, ó Si menor O sétima Sol maior Ré E o Lá maior Fechou? E não se esqueça, hein? Seja do bem! Meu Deus, vem cumprir a tua promessa Manda chuva de bênçãos sobre mim Pra todos que estão assistindo, hein? Meu Deus, vem cumprir a tua promessa Manda chuva de bênçãos sobre mim Pra toda a família de vocês Faz chover Faz chover Faz chover Abra as portas do céu Faz chover Vai chover Vai chover Abra as portas do céu Vai chover Vai chover Céu Céu Abra as portas do céu Céu Com portas do céu Vai chover Meu Deus Meu Deus Vão 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 Vão